as mãos estão congeladas agora eu tenho que trocar a câmera de mão porque tá muito frio tá muito frio, muito frio, muito frio as mãos já estão congeladas mesmo olha só amigos lá no fundo palácio da vila bem, já andei bastante andei, andei muito vou aproximar um pouco olha só as duas chaminés olha bem, então vamos lá vamos continuar a caminhar friozinho bem, vocês não tem noção as minhas mãos já estão a congelar olha só a arquitetura dessas casas aqui maravilhosas bem isso aqui tá uma paz hoje também com esse frio todo acho que as pessoas fugiram um pouco né exatamente olha só está esse visual maravilhoso olha aqui dá pra ver bem o as chaminés olha esse casario lindo aqui e olha esse aqui lindo né vamos lá vamos em frente vamos lá continuar a caminhar bem estou aqui mesmo no início bem no início aqui desse parque olha só os pássaros já estão a me receber da cantoria e mais ali embaixo tem uma estrada que leva diretamente ao palácio bem as minhas mãos gente as minhas mãos estão congelando bem amigos bem amigos olha só logo aqui na entrada a gente encontra aqui um tanque não é e aquela água maravilhosa deve estar um gelo olha só vindo lá de cima da serra olha que espetáculo gente olha maravilha né é a natureza não ser o melhor olha aqui olha só espetáculo é a natureza não ser o melhor gente como já falei em outros vídeos olha olha como a água é cristalina olha estou cheio de agasalha aqui olha que espetáculo gente bem água cristalina que vem lá da serra bem pode ter coisa melhor não né estou cheio de agasalha 6 graus 7 graus hoje está está congelando essa água está demais olha vamos lá vamos continuar a subir dar uma volta aqui olha essas samambas lindas aqui olha são ambas rendadas né espetáculo vamos subir aqui e aproveitar um pouco agora esse passeio da manhã e essa paz é como eu disse para vocês né o milagre das manhãs eu acho que está por toda parte mesmo com esse frio olha só esse aqui parece um dos abacaxis gente que legal né bem bonito olha hoje está um dia super calmo uma manhã né super calmo tranquila e a gente vai continuar aqui caminhar encontrar o milagre das manhãs encontrar um pouco de paz refletir um pouco sobre a vida refletir um pouco sobre tudo que está à nossa volta não é e ultrapassar sempre os obstáculos tentar ultrapassar as vezes as coisas que a gente não consegue né olha aqui olha essa árvore maravilhosa ela é um sobreiro olha aqui um dois ali também tem mais um e essas portinhas aqui olha é uma proteção das nascentes que vem lá de cima da serra e eles protegem assim né fazem uma tipo uma uma casinha aqui para proteger a nascente olha tem um caminho aqui dentro olha só que interessante tem um longo caminho olha está vendo ali chega até uma deixa eu aproximar aqui olha a nascente vem mesmo lá de cima tem um caminho onde uma pessoa pode andar aí mas não é agachada né porque não tem muita altura mas se vai dar lá no fim da serra então assim vamos continuar a caminhar vou mostrar para vocês mais de perto esse sobreiro maravilhoso olha aqui olha que interessante gente olha como é a rolha né essa árvore que nos dá tanto podemos fazer tantas coisas desse material mas também temos que preservar né e essas duas árvores aqui são centenárias dois sobreiros centenários aqui no meio dessa floresta né maravilhosa então vamos lá vamos caminhar vamos seguir em frente e vamos deixar com que a natureza nos envolva permitir que a natureza nos acolha né permitir que a natureza possa nos dar coisas positivas possa nos aconchegar aconchegar até do frio né olha só maravilha né paisagem nos nos faz bem esses caminhos que eu faço sempre quando eu posso nem todos os dias eu posso mas eu acho que é uma grande descoberta quando a gente encontra um lugar onde a gente se sinta bem um lugar olha só gente tudo hortências olha só que agora não está na na época das hortências né um lugar onde a gente se sinta bem um lugar onde a gente possa sentir transformado né porque a vida é isso a vida é uma grande descoberta cabe a nós perceber e descobrir esses valores né olha só essa pedra aqui cheia de de limo né musgo olha que maravilha gente espetáculo né isso aqui é a natureza no seu melhor agora o inverno olha como fica bonito por isso que eu falo que os caminhos se transformam né o caminho vai mudando de acordo com as estações do ano né primavera verão outono inverno os caminhos vão mudando sempre basta a gente todos os anos quando a gente for caminhar perceber essa mudança e dar valor né a essa maravilhosa mudança olha aqui nós temos mais um tanque super olha como essa água tá vindo com força gente olha olha que espetáculo gente maravilha hein olha aqui olha só tem que respingar aqui na câmera olha bem 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 ali em cima tem um grande tanque ali olha bem eu vou subindo subindo a serra e a gente vai entrando no frio entrando no frio frio mais frio né mas vamos lá vamos continuar aqui esse passeio e vamos aqui aproveitar pra gente observar mais essa beleza da natureza as folhas já estão a cair olha só o nosso inverno já está a mudar mesmo aqui a paisagem e a gente vai aprendendo aprendendo que a natureza é como nós né se transforma muda a natureza é um grande equilíbrio aonde nos fortalece aonde a gente aprende aonde a gente sempre tenta perceber que podemos aprender com a natureza e aprender com tudo que está aí a nossa volta não é verdade? olha lá em cima tem mais uma tem mais uma como se chama aquilo uma casinha daquelas onde a água vem lá de cima da serra a nascente olha só lá de cima olha que interessante aqui gente olha só isso aqui deve ser um tipo de não sei o que que é olha essa eu não conheço olha não é um fruto né convém a gente saber o que é né isso aqui é um tronco antigo olha vamos lá continuar a caminhar olha aqui mas aqui a frente tem mais uma nascente aqui olha por aqui tem várias nascentes elas ficam muito olha essa aqui é grande deve ter um metro e deve ter um metro e tal gente é bem alta essa aqui também tem olha só para subir aqui olha são aquelas subidas olha ali é 20 centímetros ali é 30 por isso que as vezes eu fico aí ofegante não sei porquê bem vamos devagar né porque agora olha só silêncio gente vamos devagar porque vou subir isso aqui com muita calma olha aqui vou mostrar para vocês aqui olha olha aqui maravilha né mais uma nascente aqui bem escondidinha e agora vamos continuar o nosso caminho e vamos deixar e vamos permitir né isso aqui é muito íngreme olha e vamos permitir que a natureza nos oriente olha vou subir isso aqui e vamos permitir que a natureza nos acolha bem é tão bom poder sentir esse arzinho né esse ar puro da manhã olha esse caminho aqui gente eu nunca fiz esse caminho aqui fica mesmo próximo aqui a estrada é muito íngreme eu vou até ele em cima tem chovido muito muito por isso aqui os caminhos agora estão super complicados olha quando chove faz tipo um riacho por aqui olha tá vendo e a terra acaba por fazer grandes valas aqui olha e o caminho fica um pouco complicado olha um pouco é a favor né fica muito complicado mas a gente enfrenta olha essas pedras enormes aqui em cima a gente enfrenta e continua a caminhar continua a descobrir e a desvendar né e a desvendar aqui esse maravilhoso passeio aqui nesse parque olha a natureza aí a resposta olha como tá as pedras gente olha só e essa parte aqui tá muito mais escura porque as árvores fecham lá em cima né olha só as copas das árvores vão fechando vamos lá vamos subir um pouco esses caminhos aqui tortuosos mas vamos tentar olha só mais aqui uma uma tampa aqui olha com uma nascente aqui né sinal que eles tem isso tudo aqui já demarcado das nascentes olha olha só como tá aqui olha esse pó de aquelas árvores ali olha bem maravilha né bem vamos lá vamos continuar a subir vamos continuar apreciar aqui essa paisagem e deixar que a natureza nos mostre o caminho nos mostre toda essa força né olha só bem maravilha né bem imagina quantos graus deve estar aqui já tenho as mãos congeladas já sinceramente bem amigos o frio que tá aqui hoje não tá fácil eu vou subir metade da serra deve estar mais ou menos uns 6 graus por aqui tá muito frio eu tô aqui com as mãos congelando olha olha aqui a frente tudo terra essa parte do parque isso aqui é um grande parque fogo tá um pouco ofegante bebi uma água tem que estar olhando pra baixo tem muitos buracos de lama choveu muito umas 3 semanas assim sem parar só chove 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 eu resolvi hoje parou a chuva resolvi caminhar um pouco resolvi aproveitar pra relaxar sentir um pouco esse ar puro né mas com calma né no meu tempo já caminhei bastante bastante mesmo fácil não mas eu frio acho que às vezes eu frio fico imaginando as pessoas que sobem aqueles glaciares aquelas pegam aquelas grandes nevascas né no alaska bem não sei como consegue eu aqui já com esse frio né de 5 graus 6 graus já fico logo procura um aquecimento procura lenha pra fazer fogo imagina eu subir situação consigo não tô imaginando eles como que eles tem aquela força situação né então cada um no seu tempo né tem que ser gente cada um no seu tempo olha só não é fácil não gente então é isso eu me desejo já de vocês que se inscrevam no canal dê um gosto ative o sininho pra você receber notificações dos novos vídeos e vamos em frente vamos continuar vamos continuar a caminhar vamos continuar a buscar os nossos limites e vamos embora vambora vamos caminhar tchau tchau vou ter que descer um pouco a serra que não dá situação gente tá muito frio muito, muito, muito não tô aguentando eu te descer um pouco a serra não dá fica pra próxima e hoje não dá as mãos já estão congelando vamos lá os caminhos estão bem complicados choveu muito tem muito buraco muita pedra tá demais hoje 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 é aqueles dias dos obstáculos que eu falo exatamente muita pedra muito buraco muita água eu molhei aqui os meus tênis hoje não vim com os tênis apropriados enfim vamos lá tá eles e aí Obrigado.